Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo novidades do mundo do Free Fire, galera. Hoje é dia 12 de agosto de 2019, né? Muitas novidades bacanas aí, galera. Chegando, chegando. Tô aqui no meu Free Fire, Free Fire Brasil aqui, o Free Fire Nacional, né? Digamos assim, o original, não é o beta, tá? Vou tá trazendo aqui essa novidade. Então se você curte novidade, já se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, né? Vamos ver quais os banners que tem aqui hoje, mano. Segunda-feira, né? Iniciando aí uma semana. Vamos ver as novidades que tem. Primeiro a gente começou aqui com o prêmio da roleta mágica, né? Que esse aqui todo mundo já sabe como é que funciona. Basta você entrar lá, você vai excluir dois itens que você não quer. Depois você gira e por nove diamantes, a partir de nove diamantes, você já pode concorrer aí aos prêmios, incluindo as duas skins principais, né? Desconto na incubadora, mano, tá? Quando você faz o plano de recarga aqui no servidor brasileiro, recarga de até 500 diamantes, você ganha a mochila Maldição da Aranha e um projeto da incubadora, tá? Isso tanto faz você recarregando por aqui, pelo próprio aplicativo, pelo próprio programa, pelo próprio jogo, como também pelo site Recarga Jogos, tá? Recarregou 500 diamantes, você vai receber o e-mail no jogo dizendo que você ganhou a mochila da aranha. A gente já tem ela, né, gente? Vocês viram aí o vídeo, eu fiz um vídeo mostrando como você faria. Beleza, vamos pra frente. Aqui é o modo contra squad, a gente já fez vídeo também, que é quatro contra quatro, incluindo lá que vai ter, é... Você começa com um dinheirinho virtual pra você comprar a arma, e depois se você ganhar, você aumenta o dinheiro, e assim vai indo. Mano, é um modo muito bacana, acredito que esse modo vai fazer muito sucesso, a Garena deveria deixar esse modo direto no jogo, velho, porque é muito da hora esse modo. Vamos mais pra frente. Super oferta de volta às aulas, a promoção de até 60% de desconto, pra você conseguir aqui o terno preto, esse outro terno aqui, né, é, o cachorro, a pantera, o cachorrinho, essa mochila aqui, e essa outra também, tudo com desconto de até 60%. Aí vai 25%, 35%, 50% e 60% lá na loja, tá? E esse aqui é a principal novidade dessa semana, mano. De 12 a 18 de agosto, você vai poder estar ganhando aí tickets diamante e tickets arma royale, bastando fazer login, tá? Basta você entrar no jogo e você já vem e coleta. Já vou mostrar onde que você vai coletar. Vamos vir mais pra frente aqui. Aqui, ó, quando você entrar no jogo, basta você vir na aba eventos, tá? E você vem aqui embaixo que, ó, recompensa surpresa de login, tá? Esse evento aqui, ó, faça login por um dia, 3 e 5 dias, entre o dia 12 até o dia 18, pra você ganhar a recompensa na hora. Então hoje eu já entrei a primeira vez, já vou clicar aqui, ó, já ganhei um ticket de arma royale. Com 3 dias, quando eu entrar com 3 dias, eu vou ganhar 3 tickets de arma royale. E no quinto dia, no caso, eu acho que é na sexta-feira, você vai ganhar 3 tickets de diamante, que é o login por 5 dias. Mas você não pode falhar nem um dia, tá? Você tem que entrar todo dia, nem que seja rapidinho, eu entre aí só pra contar o login e já tá valendo, mano. E na sexta-feira, você já vai pegar 3 tickets de diamante. Muito da hora, né? Mas agora, galera, vamos falar das outras novidades, tá? O evento de recarga de diamantes no Brasil, né, que veio a incubadora da mochila, Maldição da Aranha, né, o evento vai do dia 7 até o dia 13, ou seja, até amanhã. E depois, eu entrei no servidor da Indonésia, mano, e lá, lá veio uma outra mochila. A mochila sangrenta, cara. É muito da hora ela, muito da hora ela, tá? E lá, ela tá por 200 diamantes, né, recarga de 200 diamantes. Vou entrar lá e já vou mostrar pra vocês, pera aí. Beleza, galera, voltando aqui agora no servidor da Indonésia, tá? E vamos ver aqui que top tá aqui, ó. Aqui tá acontecendo esse evento aqui de 3 milhões aqui, ó, que eles vão dar prêmios como celulares, tickets, é, como se fala, é, play card, é, gift cards, né? Vai ter muitos prêmios aqui, mano. Seria interessante se o Brasil fizesse isso também, né? Mas eu acho que esse evento aqui não vem para o Brasil. Vamos aqui pra frente. Aqui tem a mochila aranha, só que ela veio na loja deles por 500 diamantes. No nosso, ela veio na recarga, né? Na recarga especial. Aqui tem uma caixa de armas. E aqui, mano, essa aqui é a promoção deles, ó. Tap-up, que é o evento de recarga. Recarregando a partir de 200 diamantes, você pode ganhar essa mochila aqui, mano, que é muito da hora essa mochila. Olha só. Então, é bem possível que essa mochila também venha para o Brasil no próximo evento de recarga, mano. Ou essa mochila, ou o pet, ou tem um pet diferente, uma skin de pet do pet panda, que é o panda relâmpago, tá? Aqui, ó, caveira sangrenta feita de crânios de animais, mano. Muito da hora. E esse evento aqui deles começou no dia 10 e tá indo até o dia 15. Por isso que eu tô achando que essa mochila pode ser que venha para o Brasil, tá? Nessa daqui, então, é uma das novidades que pode ser que venha para o Brasil aí no próximo evento de recarga, né? E também tem outra novidade lá no servidor. Deixa eu só ver o que que tem aqui, mano. Aqui, ó, falando aqui. Deixa eu ver. Scanner, beleza? O que eu ganhei aqui? Tem uma outra novidade também no servidor da Tailândia, cara. Vamos lá no servidor da Tailândia agora pra eu mostrar pra vocês uma novidade da hora que tem lá, beleza? E entrando aqui já no servidor da Tailândia. Essa é a minha conta principal no servidor da Tailândia, né? Eu tenho, inclusive, até que tenho que jogar nela que faz tempo que eu não jogo. Eles também tem aqui um evento do segundo aniversário, que vai do dia 12 hoje, né? Até o dia 18, onde eles vão estar ganhando aí, ó, várias coisas e tal. Mas isso aqui não veio ao caso. Vamos lá. Aqui, essa skin pra eles veio por 1.199 diamantes, cara. Enquanto pra gente essa skin veio naquele evento, né? De login. Mas vamos pra frente aqui. Vamos ver aqui. Eu quero mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Aqui tem a imagem da mochila. Aqui mostra a evolução dela. Aqui ela veio por 299 diamantes na loja. Tá com desconto. Olha só, o level 1, level 2 e level 3. Muito bonita essa mochila. É bem possível que essa mochila venha para o Brasil agora no próximo evento de recarga, que inicia amanhã, né, mano? Amanhã já muda ali a parte de recarga e pode ser que ela venha. Então, não faça recarga por agora. A menos que você queira pegar a mochila da aranha. Se você não quiser, mano, espera que essa mochila aqui é muito da hora. É bem possível que ela venha ou na loja ou no evento de recarga. Mas não é bem isso que a gente quer falar, não, mano. É entrando no servidor da Tailândia, tá? A gente viu aqui que veio a mochila por 299 diamantes, né? Mas também tem mais coisas aqui, mano. Deixa eu só entrar aqui, ó. É na loja. Na loja. Desculpa, galera. Desculpa. É que eu tô emocionado. É uma skin muito bonita. Eu já vi uns youtubers falando a respeito dessa, que é isso aqui, ó. O Valhide. Então, quando a gente clica aqui, ele é direcionado pra um site onde teve, é... Digamos assim, uma barra de... Não sei se foi compartilhamento ou de views. Não sei bem ao certo. É isso aqui, ó. Quando chegasse aqui em 10 milhões, ia ter um desconto de 70% pra conseguir essa skin, tá? Então, essa skin pode ser que venha para o Brasil, tá? Através da loja ou algum outro evento. Mas aqui na Tailândia, cara, ela veio dessa forma aqui. Eu tô com o meu site aqui aberto aqui. Meu... Meu Google aberto. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui na tela. Deixa eu pegar aqui. Aqui já tá traduzido, ó. Não tem habilidade para matar em uma partida. Essa aqui, ó. É o Valhide. Valhide, sei lá. É caçador de demônios. Uma coisa assim que tá lá no site do Free Fire Mania, mano. Nessa parte aqui. Então, aqui, ó. A barra de desconto. Quando chegasse em 70% ou 10 mil, 10 milhões aqui, ia ganhar 70%. Aí, aqui, a reserva tá por 60 diamantes. Ó, se eu clicar aqui, ele vai dizer que foi reservado por 60 diamantes. Aí, tem a opção espera e a opção arranjado. Se eu clicar em espera, seria onde eu voltar, né? Aqui seria pra comprar. Então, como eu não tenho diamantes aqui, diz que não dá. Beleza? Mas seria isso aqui. Então, você reserva ele. Reservar. E pra comprar ele, é tipo aquele evento que teve no Brasil. Onde você reserva por 60, ou seja, você paga 60 diamantes. Pra você ter direito a comprar ela com 70%. Ou seja, ela vai diminuir isso aqui. Tá, beleza? Essa seria essa skin. Aí, aqui, fala aqui. Quem é esse cara, né? E aqui, mostra, mano. Os detalhes dele. Mas aqui, tá dizendo aqui, mano. O que que é, ela? Ó, a energia está cheia de poder com ritual misterioso. Capacete e essas coisas aqui. Ele é um cara bem antigo, tá vendo? Avançar. Avançar de geração em geração com símbolo de caçador de demônios. Então, ele é um caçador de demônios. Aqui, ó. Os detalhes aqui nos braços e tal. As armas dele também. Armadura e munições são feitas com Mithril. Combinados com a tecnologia moderna. Muito bacana. Equipamentos intensos pra receber dano físico. No caso, ele tem protetor de coluna aqui, ó. Caneleiro, bicho. É top, menino. Pensa. Entendeu? Então, eu tô esperando que saia um vídeo ou algo parecido mostrando essa skin aqui da hora, né, mano? Então, é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Comenta aí o que que você achou. Se você acha que essa skin aqui vem para o Brasil ou não. Mas que ela é bonita, mano. Pense numa skin top, menino. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui.